A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar. Respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa. Programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados de hoje, os nossos participantes aqui da mesa, já não são convidados, são efetivos aqui da nossa mesa. O Djalma Santos, que está aqui conosco toda semana. E o Antônio de Pado, que alterna com a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Hoje a Miranda está de folga e o Antônio de Pado está aqui para responder aos ouvintes. Lembramos sempre, gostamos de lembrar sempre, que as perguntas necessitam, precisam ser realmente perguntas doutrinárias. Perguntas referentes à doutrina espírita. E também, lembrando que não sabemos tudo de doutrina espírita. Conhecemos algumas coisas, alguns assuntos, lemos alguma coisa. Então, estamos aqui para conversar com você. Mas se não soubermos, você vai nos permitir dizer, esta eu não sei. Vou deixar para semana que vem, semana que vem a gente responde. Só para a gente não ficar aqui como sendo os doutores em espiritismo. Até porque não existe isso. Não existe doutor, não existe sacerdote, não existe hierarquia sacerdotal dentro da doutrina espírita. Então, todos somos iguais e todos temos a oportunidade de vir para aqui responder aos ouvintes, desde que tenhamos coragem, tenhamos estudado um pouquinho. Portanto, você pode participar conosco pelos nossos telefones. O telefone fixo é 3386-1400. O nosso WhatsApp é 984-86-7633. 984-86-7633. As mensagens de WhatsApp, eu peço sempre que elas sejam de texto, já que fica difícil para a gente mensagem de áudio aqui no estúdio. Então, passe a sua mensagem de texto. E se possível, identifique-se de onde você está falando, de que cidade, de que estado, de que país. Temos muita gente de fora do país participando conosco. Então, venha participar conosco. E também já estamos ao vivo no Facebook. Basta você acessar agora. Já estamos no ar com o Facebook. E já temos mais de 30 pessoas participando agora ao vivo conosco. Então, vamos compartilhar, convidar os nossos amigos para estarem conosco. Mandando muitos coraçõezinhos aqui. Está recebendo muitos coraçõezinhos aqui. Normalmente são por Djalma. Todos os coraçõezinhos aqui são por Djalma. Todos nós aqui. Então, a gente agradece muito a participação de vocês. Mas já chegamos a 40. Então, vamos convidar outros amigos para participarem conosco também. Ok? A gente sempre começa com perguntas que ficaram da semana passada. E na semana passada, o Luan Alves mandou uma pergunta aqui, que é um texto, não é Luan? Não dá para ler a sua mensagem inteira aqui. Mas como foi da semana passada, eu tive a oportunidade de lê-la antes. Então, a gente vai resumir aqui para o Antônio e para o Djalma fazer alguns comentários. Ele está dizendo que um sobrinho dele desencarnou há cinco meses. Exatamente no dia em que ele fazia cinco meses, desencarnou. Então, houve uma comoção. Mas a família, muito equilibrada, muito espiritualizada, fizeram culto no lar, oraram por ele. E três dias depois dele desencarnado, receberam uma mensagem como se for a dele, desse garoto desencarnado. E isso causou um certo estranhamento para eles, que é natural. E ele pergunta se é possível uma criança, que desencarnou há cinco meses, com três dias desencarnado, trazer uma mensagem. Ou se essa mensagem foi escrita pelos amigos espirituais desse garoto, que estavam lá e o receberam, e aí trouxeram a mensagem em nome do garoto. O que você pode dizer para o Luan? O que dizia a mensagem? Ele não diz o teor da mensagem. Só disse que a mensagem era boa, que o menino tinha vindo para uma missão, que tinha cumprido a sua missão. Aliás, disse sim, ele disse aqui. Que ele veio só para relembrar coisas que ele já sabia, e veio com a missão de, sei lá, quase que dizer, unir a família, chamar a família para a união, para a fraternidade, para a religião, para o cristianismo, enfim. Essa é a colocação que ele faz. Certo. Veja bem, Luan. Você mesmo, ao mandar para aqui essa pergunta, expor sua dúvida, mostra que a coisa é um pouco inusitada. Porque você mesmo está chegando à conclusão, pelo seu próprio raciocínio, que é muito difícil esse tipo de fato acontecer. Qualquer espírito desencarnar e três dias depois mandar uma comunicação. Ainda mais um espírito de um bebê, que ainda nem tinha tido a oportunidade de entrar efetivamente na vida corporal. Ainda estava muito preso a essa situação de criança recém-nascida. Então, você mesmo estranha isso, então você está com a razão. É muito difícil. O que eu sempre digo, impossível não é. Mas é muito, 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 muito pouco provável. Agora, se você faz assim, não, mas pode ser um espírito, amigo, benfeitor dele mesmo, da família, que manda a mensagem. Agora, aqui não fala se a mensagem estava assinada pela criança ou assinada pelo benfeitor. Mas eu acho que se é um benfeitor mesmo, ele viesse na mensagem com o nome dele. Ou se não quisesse declinar o nome, um benfeitor espiritual, com algumas mensagens do evangelho. Segundo o espiritismo, está lá, um espírito protetor, para pessoas não terem dúvida que era a criança. Se ele assinou com o nome da criança, você me desculpe, mas esse espírito não agiu corretamente. Porque ele não poderia assinar uma coisa com o nome de outra. Ele teria que dizer, olha, eu estou aqui para trazer um consolo para a família, que ele esteve pouco tempo aqui, mas já cumpriu aquilo que tinha que cumprir. Não é verdade? Agora, e outra coisa, a palavra missão. Missão, todos nós temos. Todos nós, desde que fomos criados como espíritos, estamos em missão. Que é nos tornarmos puros, perfeitos e dignos de pertencer ao Reino dos Céus. Desde que nós fomos criados simples e ignorantes, a missão nossa é esta. E para isso, nós passamos por várias incumbências, que vão fazendo com que nós vamos melhorando, pouco a pouco, até cumprir essa tal missão. Então, qualquer um vem para cá com a missão, que é dar cumprimento a isso. Se a incumbência dele era passar aqui cinco meses para acertar algum detalhe, um aprimoramento para ele ou para a família, isso eu acredito que seja provável. Acho que realmente um espírito fica aqui só há pouco tempo, deve ter vindo com essa incumbência de cumprir algum detalhe da última encarnação, ou tinha que passar por isso, ou a família tinha que passar por essa perda. Não vamos botar como uma missão, porque a missão tem sempre um cunho meio heróico, meio, vamos dizer assim, messiânico. Então, vamos botar, eu gosto mais da palavra incumbência, porque são as coisas, as nossas tarefas, que começaram no momento em que fomos criados simples e ignorantes. E se vão terminar, se é que vão terminar, quando atingirmos a pureza e a santidade. É, antes do Djalma, lembrando que a gente não dá, Luan, para fazermos qualquer afirmativa em relação a um caso, até porque temos pouquíssimas informações, então não dá para fazer uma afirmativa, como eu digo aqui, às vezes, na sexta-feira. Não dá para fazer um diagnóstico com algumas palavras que os ouvintes dizem. Mas é possível que ele traga uma mensagem? É possível. Mas, como disse o Antônio, é bem improvável, é bem difícil. Até porque, três, quatro dias depois, a menos que fosse um espírito extremamente evoluído para sair do corpo e já sair sem a tal perturbação pós-morte que, de uma maneira geral, todos passamos. De uma maneira geral. Claro que há exceções. Então, é importante que a gente, com que vocês, da família, continuem orando por esse garoto, pelo Enzo, que foi o garoto que partiu, que orem por ele, que a família ore, que olhem pela família, e que aproveitem esse momento de sensibilidade, de emoção, de emotividade, para unir mais a família, continuar fazendo culto no lar, continuar orando e formar, efetivamente, a família espiritual. Porque as famílias são, primeiro, consanguíneas aqui, mas para se tornarem famílias espirituais. Fazer esse esforço, Enzo, ou Luan, creio que seja o grande objetivo agora de vocês, a grande meta de vocês. Djalma, o que você pode acrescentar para o Luan em relação a essa situação? Eu concordo com tudo que o Antônio disse, você disse também, não é impossível, mas é improvável. E pelo fato da desencarnação ter sido natural, é mais improvável ainda. Porque houve casos com o Chico, incluindo uma garota que a amante do pai dela matou a machadinha, houve uma comoção muito grande na cidadezinha pequena, comoção geral, até no Brasil inteiro. E elas foram ao Chico, o Chico da Creva fazia esse tipo de trabalho, trazia informações do mundo espiritual. Quer dizer, havia um apelo para o parto do médio, para o parto da espiritualidade, para esclarecer certos fatos e até para disseminar a doutrina. Então ela veio acompanhada do espírito, parece que de Jona de Ângeles, que ela veio amparada, e disse que ela não sofreu nada. Quando a mulher colocou ela dentro, disse que a mãe dela mandou os carros na escola, colocou dentro do carro, ela adormeceu e acordou no polo da bombosinha do outro lado. Então foi um caso de uma violência, que houve uma comoção muito grande, havia necessidade de uma resposta até para a sociedade. Agora, o caso dela, está dizendo, ela desencarnou normal, não tem motivação nenhuma para que pudesse se apresentar. Não é impossível, volto a dizer o que é o Antônio, não é impossível, mas é quase que improvável. É quase que impossível. É quase impossível, é uma missão quase impossível. Agora, isso aconteceu com o Chico, na época do Chico. Parece que um ou dois casos, um deles foi esse da Machadinha. É, há casos, é claro, mas todos os casos que nós conhecemos, que são divulgados pelos Espíritos superiores, eles têm um objetivo maior, muito maior, às vezes, do que nós imaginemos. Um objetivo, como esse que o João está lançando, é o trazer luz, informar, como aquela mensagem do Humberto de Campos, lá sobre a tragédia no circo, por que aquelas coisas acontecem, as mortes coletivas. Uma comoção muito grande. Aquilo explicou as mortes coletivas. Aquilo é uma mensagem definitiva, que ele informou para a humanidade que as mortes coletivas têm esse objetivo. Não foi só aquela do circo, todas as outras. Mas, particulares, coisas que sejam só pessoais, é mais difícil, com toda certeza. E, só para complementar, a respeito dessa mensagem do Chico, ficou também, assim, praticamente explicado, o problema das adoções, porque ele aconselhou, no final, ela aconselha, através da mensagem que veio, do Espírito que protetou, que ajudou, aconselhando, adotaram a criança. E aqui parece que várias pessoas depois adotaram a criança. Adotaram também. Houve uma finalidade educativa. Os Espíritos superiores sempre aproveitam a oportunidade para nos ajudar. O Jorge Luiz, aqui, o pessoal do Facebook, participando aqui, já ultrapassamos, o número de 50 aqui do Facebook. Vamos continuar divulgando que a gente quer chegar a 100 hoje. Então, vamos participar aí. O Jorge Luiz, lá do Carmo, diz que a lei número 1400, de 1971. Artigo 1º. Todas as pessoas são obrigadas a mandar coraçõezinhos para o senhor de Jaume. Você é um brincalhão. O Jorge é um brincalhão. Eu agradeço o coração. E o Jorge sabe mais da rádio, às vezes, do que eu. Ele sabe tanta coisa da rádio. Ele sabe o horário. Ele sabe tudo. Ele sabe reprise. Isso é muito bom. Ele conhece tudo. Esse é um ouvinte, realmente, assíduo da rádio. E a Cris Cascardo, que concorda com... que ela gostou da lei que o Jorge publicou e que ela concorda com ele. Então, vamos continuar aqui as nossas respostas. Maria de Olaria pergunta aqui de Jaume. Para a doutrina espírita, o que é usar mal a sexualidade dentro de um relacionamento? Se a gente pode explicar aí para a Maria de Olaria ou pelo menos passar algumas informações dentro de um relacionamento. Eu entendi. Eu entendi perfeitamente. Olha, você está com toda razão que hoje, devido assim à tecnologia moderna, filmes pornográficos passam durante determinados horários e muitos casais, casais normais, pessoas normais assistem esses filmes e às vezes deixam a televisão aberta, quer dizer, não inibem, não cortam esses filmes e os próprios filhos aproveitam. E muitos casais também utilizam de práticas, como se diria assim, funestas durante o relacionamento. Isso pode provocar a atração de espíritos inferiores. Já contei aqui um caso, vou contar novamente, de um companheiro quando eu trabalhava em uma determinada casa, ele era capitão do exército nessa época, tinha casado, recém-casado e a esposa dele era média, ela trabalhava conosco na mesa. E ela começou a ter problemas noturnos, quer dizer, receber visitas noturnas de espíritos. E como ela estava sofrendo muito, estava com medo inclusive, porque eram espíritos assim, horrendos, com aquelas carantonhas, e levou o nosso conhecimento e nós então procuramos nos informar com o mentor da casa, no caso, o Aimoré. Ele disse o seguinte, olha, interroga a respeito do relacionamento, mas ela é casada, o relacionamento é normal. Não, não é normal. E ela então confessou que era exagerada, havia um exagero por parte dos dois. Entendeu? Então, as práticas sexuais, elas precisam ser dentro das normas, das normas legais. Não pode haver um desregramento, não pode haver algo que possa contaminar o encontro sexual. Então, é perigoso. Ela está com a completa de razão, é perigosíssimo, essa é uma área muito perigosa, mesmo para quem é casado legalmente, mesmo para quem tem um relacionamento normal. Antônio, alguma coisa a acrescentar? Veja bem, a pergunta justamente que ela está fazendo é saber o que você pode considerar como fora da norma. o que você passou a ser desregrado? Ela quer uma linha, uma norma, alguma coisa que diga a partir daqui você está fora da norma, você está fazendo um mau uso a partir de agora. Agora, a resposta é a seguinte, não existe essa linha para determinar o que é mau uso ou o que é bom uso, não só da sexualidade, em qualquer comportamento humano, entendeu? É a mesma coisa que com as riquezas, ah, você tem que, vamos dizer assim, o que é o correto é você usar só o necessário e desfazer o supérfluo para ajudar. Agora, quem vai saber o que é o necessário e o que é o supérfluo? Cada um é que vai saber o que é e o que não é. E ao fazer essa separação vai acertar, vai errar, porque essa linha não existe, essa linha varia conforme o momento, conforme as pessoas, por isso é que nós estamos aqui aprendendo, porque se houvesse já uma linha determinada, tipo os dez mandamentos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, nós não tínhamos que passar várias encarnações aprendendo, era só seguir o que está no livro. Já não aprendemos os dez mandamentos, que está escrito, que está definido? É porque diz assim, não matarás. E agora tem que, dizer assim, fazer o complementação daquela lei, explicar que, ó, mas não matará, mas com ele tinha uma defesa, pode. Então há várias coisas, então é muito difícil para mim dizer, olha, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu tive um motorista que trabalhou para mim, ele era de uma religião que ele dizia que ele não podia praticar sexo antes do casamento. Ele, se tiver namorada dele, não podia. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito, apesar de, isso foi uns 20 anos e tal, mas já é uma época mais liberal, tudo bem, mas se você acha que a sua religião diz a você não praticar sexo antes do casamento, eu acho válido, justo. Só vou te fazer uma pergunta, você me define o que é praticar sexo. O que é sexo? É só penetração e outras formas de brincadeira sexual. Aquilo é sexo ou não é sexo? Então você, como é que você vai saber se está cumprindo exatamente o que a sua religião está lhe preconizando? Para você ter certeza. Então, é muito complicado, filho, isso de você tentar, eu sei que você está com todo o interesse de fazer o certo. Uma hora que você vê com a sua namorada, como é que você vai saber até onde você pode ir, até onde você pode ir? Mais interessante ainda, Antônio, me permitam, o que é fazer sexo? É só físico ou é só mental? Porque eu posso fazer mental. Toda vez que pensar em adultério... Pode fazer virtual. Virtual. Toda vez que pensar em adultério, segundo Jesus, já adulterou. Então, Maria, Maria, ouvinte, para a gente fechar essa questão aqui, com quem conhece do assunto, com quem sabe o que diz, eu sugiro a você que leia um livrinho fininho, pequenininho, escrito pelo Chico Xavier e pelo Emmanuel, chamado Vida e Sexo. Ali, ele dá muito boas orientações. Mas ele diz, é o sexo, é problema de cada um. É consciência de cada um. É o que ele diz lá. Mas esse livro, com certeza, vai te orientar, vai te ajudar a definir melhor o que você acha. Mas é você que acha, é você que define o que vai ser bom para você. Tá bom, Maria? Um abraço para você, fique com Deus e obrigado aqui por ter participado com a gente. Um amigo aqui, ou uma amiga que não deixou o nome, que ela dizia, meus amigos, o que fazer com um autista que agride seus parentes? Peço que não coloque o nome dele, não divulgue o nome. Olha, aí é o meu amigo, ou minha amiga, um pouco mais na minha praia, nós falamos aqui um pouco também isso na semana passada. Um fato é, um autista é uma pessoa doente. Doente, emocional, um doente psiquiátrico, um doente da alma que precisa de ajuda quanto uma pessoa que é portadora de câncer precisa. O que é que pode se fazer com uma pessoa que tem câncer e que está agressiva? Lembrando aqui, é claro que a gente entende as dificuldades, as nossas próprias dificuldades, mas lembra aqui a carta de Paulo, a carta de Pedro, desculpa, o amor cobra a multidão dos nossos pecados. Se soubéssemos amar, não seríamos agredidos. O fato é que ainda não sabemos amar, ou pelo menos não nos sentiríamos agredidos, mesmo que o outro nos agredisse, como Jesus na cruz. perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agressão maior, crucificá-lo, matá-lo, enfim, como nós fizemos. E ele ainda, não se sentindo ofendido, pede perdão por nós. E, segundo Humberto de Campos, ao sair da cruz, ele vai lá para os umbrais buscar Judas que tinha suicidado. O amigo que o traiu, que o levou a cruz, enfim, ou que o fez levar a cruz, ele sai para ajudá-lo. Esse deveria ser o nosso comportamento em relação a um autista que agride. Mas não só um autista, como lhe disse o Antônio, em relação ao sexo. Não é só o sexo, é qualquer outra coisa. Também não é só a doença, não é só o autismo, é qualquer outra pessoa que nos agrida. Deveríamos ter o amor, deveríamos ter a capacidade de entender e ajudar. Mas, entendendo, não somos santos ainda. Então, uma reação ou outra, uma discrepância, um desequilíbrio, é perfeitamente normal, natural. E só lembrando, nós vamos abordar o tema autista, autismo, num programa do Ouvindo Você, da sexta-feira. Ainda não sei qual, mas já pedi até a Ceíra para preparar um estudo para a gente conversar sobre isso, especificamente sobre isso, numa próxima sexta-feira dessa aí, mas a gente avisa aqui com antecedência. Antônio, alguma coisa? Sobre agredir? Não, veja bem, eu, nesta área... Tira o autismo, tira o autismo, é. Eu, realmente, eu não sou experto nisso, tem a pena da minha vivência, até porque lido, eu sou curador de uma pessoa que tem problema de esquizofrenia e que também, às vezes, tem esse problema de agredir os outros. Então, é complicado. Até com pessoas ditas normais, é difícil com as crianças normais, você lidar com essa história de a criança ser uma criança agressiva, é complicado, é como eu estou falando do sexo, cada caso é um caso, cada hora é uma hora, cada momento é um momento. É muito difícil. Se nós tivéssemos já pronto o Beabá, nós não tínhamos mérito nenhum em evoluir. Então, nós temos que passar com isso. Então, você, talvez, eu, ontem, eu vi, eu vi, eu vi uma entrevista ao do Jô Soares, que teve um filho autista que morreu até há pouco tempo, com mais de 40 anos, já estava o filho dele, ele contando das dificuldades e das alegrias que ele teve com o filho autista. Os momentos que eram complicados e os momentos que não eram complicados, que eram de, 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 de paixão e tudo mais. Mas, então, eu acho que esse relacionamento com as dificuldades é que nos traz um aprendizado. Ligar com uma pessoa que tem esse tipo de problema é uma dificuldade, mas faz parte do nosso aprendizado. E não tem regra. Mesmo o meu amigo aqui, que é um psicólogo, eu acho que ele não tem uma regra para você, olha, você faça assim, 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 que resolve. Eu acho que não existe isso. Não existe respeito. É a vivência. Se Deus der essa oportunidade e você vir em outra vida com esse mesmo tipo de situação, talvez você saiba agir melhor, porque você já aprendeu nesta. Perfeito. Essa é a ideia. Ok. Estamos fechando aqui, já fechamos aqui o nosso tempo. Nós agradecemos muito a sua participação, o pessoal do Facebook, estamos quase com 70, estamos chegando no 100. Em alguns minutos a gente volta. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas. Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único, com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Aviso importante. Constatamos que, desde novembro, o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização, enviando carta com selo para resposta. Mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21-3386-1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano, com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor arroba leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELT. Leia mais. Reflita mais. Clínica São Clemente, a mais nova clínica popular de Botafogo, com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família. Através de profissionais experientes e especializados, a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas, exames, procedimentos, reabilitação e terapias. Além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho, venha nos visitar. Rua Barão de Lucena, número 81, Botafogo, de segunda a sexta, de 8 às 19 horas, e sábado até o meio-dia. Mais informações pelo telefone 2286-4600 ou pelo site www.clinica.com.br médico responsável Dr. Jamil CRM 5214-5715 Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Play Color, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes e hoje participando aqui da mesa, eu, Valdemir Cruz, o Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos conversando com você sobre assuntos doutrinários. Lembrando que não sabemos tudo em relação à doutrina espírita. A gente conversa com você, pesquisa, enquanto a gente está fora do ar, fazemos pesquisa aqui sobre perguntas que não sabemos e o que não sabemos deixamos para a semana que vem não temos nenhuma vergonha de dizer isso. Sempre dizemos, você pode fazer qualquer pergunta, desde que aceite ou não sei como resposta. Essa eu não sei. Então, a gente dá essa resposta e fica tranquilo. Na semana que vem a gente volta a responder. Fechamos o primeiro bloco conversando aqui sobre as dificuldades que a gente tinha de relacionamento, enfim, e vamos recomeçar o segundo bloco falando um pouco de mediunidade ou de tratamento espiritual. A Patrícia de Alcântara aqui pelo Facebook me trato em um centro espírita que oferece palestra e estudos além de paz. Mas o público não tem acesso à psicografia ou às mensagens psicográficas que são recebidas. Devo procurar um lugar onde eu tenha esse tipo de acesso de Joma? Olha, eu posso falar de cadeira porque eu dirigi sessões de psicografia durante muitos anos. E no início, há muito tempo atrás, nós liamos as mensagens psicografadas. Mas depois de um certo tempo, o próprio orientador, o mentor da casa disse que não era mais para ler. Só em casas especiais quando houvesse algum assunto de interesse particular. Ainda assim, só o interessado tinha conhecimento. Não lia para o público em geral. O público em geral era vetado, continua sendo vetado. Então, o que ocorre nas casas espíritas é o seguinte, não está proibido. Simplesmente é direcionado só em casas especiais para pessoas que precisam tomar conhecimento de determinadas notícias. Então, há uma triagem, é feita uma triagem rigorosa para não, que era comum, era igual ao caso quando se fazia consulta particular ao médico. A gente sentava ao lado do médico e ali desfilava um rosário de problemas, entendeu o negócio? Às vezes ficava uma hora com o médico, 50 minutos, 30 minutos, era impossível. então, graças a Deus nós nos aperfeiçoamos, hoje não temos mais consultas individuais e não temos também mensagens lidas ao público em geral. O público é recebido à parte evangélica, aliás, tem até duas sessões, quer dizer, duas partes. Na primeira parte, evangélica, todo mundo participa. Na segunda, é restrito, só os médicos, não há necessidade da pessoa ficar tomando conhecimento de assunto que não conhece, entendeu? Então, por isso, minha querida amiga, é que não há, eu acho que você deve continuar nessa casa aproveitando as mensagens de evangelho que são maravilhosas e o dia que tiver alguma coisa especial, com certeza vão te informar. E aí lembrar a nossa amiga Patrícia, lembrar a nossa amiga Patrícia que todas as mensagens do evangelho são mensagens de psicografia para você. lembrando aqui um conto, um caso que o Divaldo contou, uma vez, numa palestra, que uma vez ele estava muito doente e foi reclamar com a Joana que ele, escrevia para tanta gente, dava conforto para tanta gente e ele mesmo não recebia uma mensagem de conforto lá da mentora dele. Ela disse, mas o que é que você quer? Todas as mensagens que você escreveu foram para você. você não escreveu para ninguém. Todas foram para você. Então, o evangelho, Patrícia, é para mim. Os ensinamentos de Jesus são singulares. É para mim, é para o Antônio, é para o Djalma, é para você. Então, todas as mensagens psicografadas, com certeza, do evangelho, tem lá, inclusive os espíritos que assinam as mensagens, alguns anônimos, enfim, mas são mensagens psicografadas que nos ensinam, nos esclarecem, nos ajudam. Certo, Antônio? Diz aí. Eu acho que em tudo teve prevalecer o bom senso. O bom senso. Porque há mensagens que vêm dos espíritos e que são gerais. Atendem a toda audiência que está ali, pode ser para a plateia. Eu já, às vezes, faço palestras em centros que, ao mesmo tempo que estamos fazendo a palestra, tem uma pessoa lá recebendo mensagem e no final lê a mensagem. Então, a mensagem, a mensagem geral para que todos, agora, se é uma mensagem específica para uma pessoa que está lá na plateia, eu acho que ou o médico que recebeu ou algum dirigente realmente precisa ter uma filtragem que pode ser um assunto particular que não seja do interesse das outras pessoas. E eu acho até uma situação difícil para a própria casa criar esse filtro. Então, talvez eles resolveram não ler nada para poder fazer esse filtro com mais tempo, com mais ajuda, para depois procurar o interessado. Então, em princípio, eu não vejo nem errado eles filtrarem e nem errado divulgar. Eu acho que é o bom senso. E como o Djalma falou, ela deve aproveitar as coisas que a casa está passando pela doutrina, pela aprender. Esse detalhe de ameaçagem não ser divulgada ou não, isso é uma questão secundária, do meu ponto de vista. Porque se houver uma mensagem que seja para ela, com certeza os Espíritos vão fazer um jeito de chegar aos ouvidos dela. Com toda certeza. Tem um detalhezinho, último detalhe importante, é o seguinte, que eu participei muito disso, li todas essas mensagens, li todas elas, nunca vi nada assim mais importante do que o palestrante falava. Sim, sim, sim. Igual. É uma mensagem comum. Não há novidade no fronco, não há novidade no fronco. Mas sabe o que acontece? Algumas pessoas, eu não vou nem dizer que sejam Espíritos ou sejam um caso Espírito. Você vê na internet isso. Pessoas que se propõem a receber mensagens para quem quer que seja. A pessoa vai lá nesse lugar, senta lá e de repente a pessoa que está recebendo mensagem tem mensagem para A, B, C, D. Então todo mundo que vai lá vai na esperança e recebe uma mensagem específica para si. Entendeu? Mas isso não é, eu acredito que não seja uma casa Espírita. Mas fazem esse trabalho mediúnico. O mediúnico não é exclusividade do Espiritismo. Eles podem até botar o nome como Espírito, mas na realidade não é essa proposta. Então se existe isso não quer dizer que a casa Espírita está merecida direitinho procurando praticar a caridade que ela vai fazer a mesma coisa. Eu acho que a casa Espírita tem que usar o bom senso antes de tratar desse assunto. Perfeito. Bem, vamos responder aqui a Miriam. Ela disse, a respeito do assunto abordado na semana passada que o Valdemir disse que o talento é importante como reconhecer e saber se faço bom uso do talento. Bem, eu disse que fazer uso do talento é bom. Fazer bom uso do talento. Isso até é parábola. Pois é, parábola do talento. Agora, como reconhecer, Antônio, que se eu estou fazendo bom uso dos talentos. Esse assunto está recorrente, porque é a mesma coisa de saber até que se é mal-sexo ou não, se o meu comportamento é mal ou não é mal. Nós não temos condição de saber se estamos usando bem ou não o talento. À medida que nós vamos aprendendo mais, ficando mais experientes, nós vamos observando se no passado não usamos tão bem. E aí, modificamos. Essa é a nossa evolução. Esse é o nosso aprendizado. O triste é aquele que sai daqui sem modificar em nada o aproveitamento dos talentos. Faz como aquele que enterrou. Essa é a mensagem da parábola. O cara enterrou, ele não deixou a abertura para descobrir nada. É isso que Jesus não quer. Ele quer que você se recebeu dois, transforme em quatro. Mas se você transformar em 2,1, 2,2, 2,3, 2,8, já é bom. Porque você não tem capacidade de ser total. Olha, eu peguei dois, fiz quatro. Isso é uma parábola. Jesus está dando uma coisa padrão para você ter uma ideia. Parábola é uma historinha criada. E o outro enterrou. Foi zero. Agora, nós vamos aos pouquinhos. E cada vez que vivemos mais, vamos aprendendo a usar mais os talentos que recebemos. Porque muitos desses talentos, nós nem percebemos que temos. Nós vamos descobrindo aos poucos. Você acha que eu não tinha 18 anos, eu sabia o que era a caridade? Hoje eu não sei pouco. Imagina naquela época. E hoje eu vejo, puxa vida, naquela época eu podia ter feito alguma coisa, ter ajudado uma pessoa assim. Mas eu tinha... Os talentos estavam lá. Eu não usei. Paciência, agora eu estou aprendendo. Vou tentar usar melhor. Mas o detalhe interessante, o André Luiz fala em um dos seus livros, que devemos, se possível, fazer um retrospecto diário. Chegou seis horas da tarde, quando você já está quase preparado para dormir. O que eu fiz durante o dia? Eu levantei de manhã, tomei café, fui aonde? Fui ao mercado, lá no mercado. Correu tudo bem, correu tudo bem. Depois fui para a rádio Rio de Janeiro. O que eu corro na rádio? Qual o tipo de trabalho que eu fiz? Se no final do dia você notar que não fez nada de ruim, pode até não ter feito caridade, mas se você agiu corretamente, está ótimo. Você está usando os talentos. O talento da paciência, o talento do compartilhamento, da solidariedade. Agora, você não pode o seguinte, passar um mês, dois meses para refletir sobre o que você está fazendo. que você já até esqueceu. Fez o mal e não lembra mais. É, aí a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos recomenda, que todo dia façamos esse exercício de verificar o nosso dia. O que eu fiz hoje? E aí, Miriam, como disse na semana passada, é estar ao serviço do outro, ajudar, amar, fazer. Mas é o quê? Amar é fazer uma mansão do caminho, lá do Divaldo? Não, eu não consigo. Amar, para mim, talvez, seria levar um quilo lá na campanha do quilo. O Divaldo fez uma mansão do caminho. Eu levo um quilo para a campanha do quilo. É a minha capacidade. É cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades. Cada um segundo os seus talentos. Segundo os seus talentos, exatamente. Você tem poucos talentos, você dá poucos. Você tem muito, dá muito. O André fala aí o seguinte, existem vários tipos de criadores. Qual criador em plano maior? Você citou o Divaldo, eu sou um co-criador em plano maior. Eu sou um co-criador em plano menor. É o caso do senhor também. Porque, veja bem, a caridade não tem medida. Não tem tantos quilos, metros, ou litros de cada. Não tem medida. E Jesus disse naquela parábola dos últimos... O óvulo da viúva, né? Não, aquele do... Tavinha, que o trabalhador... Você foi chegar, o último a chegar, mas você vai receber a mesma coisa com o outro. A caridade pequena, a caridade grande, se é que existe medida, são iguais. Então eu digo sempre que nós podemos praticar caridade todos os dias, simplesmente. Basta dar bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas. Já é a caridade. Você desejando o bem da pessoa, eu quero que você tenha um bom dia, você está amando, fazendo o bem, sendo benevolente. Então é isso que você tem que fazer. Fazer ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse. E você vai descobrir, hoje, que no ano passado você deixou de fazer. E agora você está fazendo. Aí você vai ver a diferença, quanto você evoluiu. Isso é que importa. Você vai ver quanto você já avançou. A Beth, lá de Caxias, pergunta aqui, como fazer prece? Elas me ensinem a fazer uma prece. Ô Beth, eu vou lembrar para você uma canção do Roberto Carlos. Se não me engano, chama Mensagem, o nome da música, eu não tenho certeza. Mas ele diz, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. E quando eu quero falar com Deus, às vezes eu me calo. Como fazer uma prece? É uma conversa com Deus. É uma conversa com Jesus, com Maria, sei lá, com São Pedro, com o seu espírito, a sua predileção, da sua devoção. Mas não tem uma fórmula, Beth. De novo, a gente está querendo uma fórmula aqui, uma fórmula para o sexo, uma fórmula para o talento, uma fórmula para a caridade. Não existe. Cada um de nós vai orar segundo a nossa capacidade, nosso conhecimento. Eu imagino que uma prece da Joana de Ângeles vai ter um vocabulário muito diferente do meu, porque meu vocabulário é pobre, o dela é bastante rico. Mas se eu pegar um analfabeto lá do interior do Amazonas, talvez o vocabulário dele seja menor do que o meu. Isso não quer dizer que a prece é mais importante ou menos importante. O que importa na fé, segundo Jesus, não é a multiplicidade das palavras, mas o sentimento que colocamos nela. Então, coloque sentimento e você não precisa nem falar. Como lembra, Roberto, às vezes eu me calo quando eu quero falar com Deus. Veja bem, às vezes a pessoa está se referindo a fazer uma prece, por exemplo, em uma reunião, uma prece de abertura, uma prece de encerramento, uma prece geral para todos. Isso realmente, às vezes a pessoa precisa de uma certa prática, de um certo conhecimento, porque vai falar para o público. A minha mãe, por exemplo, era fora de sério nesse tipo de coisa. Outras pessoas são. Eu já não tenho essa capacidade. Mas a prece que você, talvez, ela tenha se referindo de você falar com Deus das suas dificuldades, pedir ajuda ou agradecer alguma coisa, ela tem que fazer da mesma maneira que ela conversasse com a mãe dela ou com o pai dela. Ou com o psicólogo, ou com o médico. Chega aí, mãe, olha só, eu estou precisando falar com você porque é o seguinte, está me acontecendo isso, aquilo, eu não sei como é que eu vou fazer, estou precisando de ajuda. Então, mãe, puxa vida, eu hoje pisei na bola, eu tratei mal o fulano. Essa conversa, ser uma prece sua, íntima, para conversar com Deus. É assim que eu penso. E posso sugerir a você o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedir e obtereis. Trata só da prece. E o 28, modelo de prece. Tempo de prece. Mas leia lá que você vai ter mais subsídios para se esclarecer a respeito disso. Ok. A Carmen lá da Tijuca faz aqui um monte de perguntas. João, ela faz três ou quatro perguntas aqui. Seres evoluídos não necessitam espiar? Seres elevados é o mesmo que seres puros? E uma criança, não pode uma criança especial ser um espírito elevado que tenha encarnado para ensinamento a outros? Vamos por parte. Seres evoluídos não necessitam de espiar? Olha, não espiam mais porque cumpriram todas as provas que tinham que cumprir aqui. Eles atingiram um nível tal. Pagaram todas as dívidas. Todas as dívidas, né? Atingiram um nível tal. Não só não precisam espiar, como não precisam sofrer também. Não há mais sofrimento. Acaba o sofrimento. E até as encarnações acabam também. Acabam as encarnações. É a chamada eternidade. O que é eternidade? Eternidade é um encontro com Deus, né? É quando a mente humana se une de uma forma indiscutível à mente divina. Esses seres iluminados são seres que conseguiram. Jesus conseguiu isso. E ele deixa claro no Evangelho. Eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso? Que ele conseguiu. Estamos na mesma sintonia. Exato, na mesma sintonia de Deus. Isso aí é difícil, mas não é impossível. Jesus conseguiu. E o Paulo, mais modesto, não conseguiu sintonizar com Deus. mas conseguiu sintonizar com Jesus, não é? Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ah, perfeito. Então, quando as pessoas conseguem sintonizar, pelo menos com a mãe, e eu até brinquei no meu Facebook, quando eu acordar do outro lado depois da morte, eu vou dar um grito de guerra. Chama a mamãe aí. Porque você, é a pessoa mais indicada, ela cascuda lá, já está há 40 anos, ela vai me indicar o que eu devo fazer. Sério, e sério, filho, dorme mais um pouco, eu vou dormir mais um pouco. Entendeu? Depois, agora eu vou te mostrar aqui os lagos, isso, aquilo. Interessante isso. você se apoiar em alguém com mais experiência, com mais sabedoria, e que goste de você. Fique perto de quem gosta de você. A segunda. Perfeito. A segunda, me permita aqui, eu vou fazer um... São muitas, eu vou dividir aqui em três partes. Seres elevados, é o mesmo que seres puros? Não necessariamente, Carmen. Elevado em relação a quem? Digamos assim, acho que a Joana de Ângeles com toda certeza é muito mais elevada que eu. mas ele não é o Espírito puro. Espírito puro é aquele que está lá nos mundos celestiais, celestes. Capítulo 3 do Evangelho, das muitas moradas. Então, essa elevação, normalmente, é em relação a. A ele é evoluído. Em relação a quem? Ele é adiantado. Em relação a quem? Eu sou mais velho do que o Antônio. Eu sou velho, mais velho do que o Antônio. Mas sou mais novo do que o de Jauma. Então, é tudo muito relativo aqui. Capítulo 17, perfeição, a perfeição é relativa. A perfeição é relativa. A Deca explica realmente que tudo é relativo. Capítulo 17. Tudo é em relação a alguma coisa. Então, a elevação é em relação a outro. Exatamente. E a última que ela faz aqui, Antônio, não pode uma criança especial ser um Espírito elevado que tenha encarnado para ensinamento a outros? Pode. Claro que pode. Normalmente acontece, né? Não, mas eu já acho um caso mais raro. E normalmente, a criança que nasce com esse problema é que tem alguma coisa realmente para provar ou espiar. Claro que tem. Agora, pode acontecer de que uma família precise ter esse tipo de criança, o seu convívio, para essa família espiar alguma situação. E não existe a disponibilidade de um Espírito que também precise passar por isso. aí pode ser que o Espírito não necessariamente elevado ou nada disso, o Espírito de boa vontade se apresente como voluntário para passar naquela encarnação, naquela situação, para poder que se cumpra naquela família os tramos pelas quais ela tem que passar. Mas você vai te concordar comigo que isso é raro, porque o que não falta é gente aí com expiações para acertar e estão disponíveis para qualquer casal que precisar de uma criança dessa. Tem muita gente precisando passar por isso. Mas não é impossível de acontecer. Sim, normalmente o Espírito reencana, o Espírito bom, os superiores reencarnam para isso. Tive uma experiência com esse problema de Espíritos superiores que tem um Espírito que escreve livros através, não vamos citar nem o Espírito nem o Médio. Livros são lindos, com certeza. E eu ouvi certa vez um palestrante, foi lá no André Luiz da Praça da Bandeira, dizendo, falando sobre esse Espírito, falando sobre a vida desse Espírito. Eu estava no auditório. Eu antes de ser palestrante, eu ouvi durante uns 20 anos. Eu adoro, essas pais do Jó eu conheço todas elas. ouvi todas elas. Agora não vou mais, mas fui todas elas. Então, conclusão, é fulano de tal mulher. É um Espírito nobilíssimo, está lá nas alturas. Depois eu fui ver um livro, o seguinte, ela foi uma dona de casa em Minas Gerais, normal, está entendendo? Quer dizer, ele é uma média do outro lado da vida, é uma média, porque a medida não é só aqui não. O André, por exemplo, muitos livros do André não foram escritos por ele. o nosso lado, por exemplo, foi o Clarence. Tem um outro que é do Calderaro, tem um outro que é do Félix, entendeu? Agora, o Evolução em Dois Mundos é dele, entendeu? Está com as características dele. Aquele outro, a Patrícia, por exemplo, aquela menina que... também é média da espiritualidade. Então, você pode chegar na espiritualidade e utilizar você, que vai utilizar um outro médico, quer dizer, uma cascata, viu? É uma cascata, eles passam para você e você passa para o médio terreno, entendeu? Então, eu descobri, não estou dizendo que ela não seja um espírito bom, com certeza, um espírito maravilhoso, mas não tinha aquela iluminação que o cara pregou, entendeu? Ela foi uma dona de casa normal que morou em Minas Gerais com oito filhos, entendeu? É duro isso. Então, as coisas não são tão simples como as pessoas pensam que são. É, e lembrar que, com certeza, o Djalma não está dizendo isso, mas a gente precisa deixar as coisas bem claras aqui para não ficar dúvida. Para não ficar dúvida. É, não quer dizer que uma pessoa que tenha sido pobre no interior de Minas Gerais e tenha tido oito filhos não seja um espírito elevado. Pode, com certeza. Pode ser perfeitamente. Pode ser, sim. Não é um espírito puro, que é diferente, mas um espírito elevado em relação a mim ou em relação ao Djalma ou Antônio aqui, com certeza, pode ser, sim. Só para a gente não ficar mas esse companheiro ele se refirmiu no problema intelectual também, que era intelectualístico e não era. Porque a gente dá lá o histórico dela, uma senhora dona de casa que não tinha nem faculdade nem coisa nenhuma. É, porque a pessoa pode ser do interior de Minas, ser um simples funcionário do Ministério da Agricultura, né, semianalfabeto e ser um grande médium. Um grande médium. o caso do... Mas essa era a médium da espiritualidade. E um grande espírito, né? E um grande espírito. Chico é o Chico, rapaz. É o único, hein? A Maria Beatriz, aqui de Olaria, ela tinha, acho, uma pergunta semana passada e botou outra pergunta agora. Ela diz aqui que passaram dois anos, ela e o marido, fazendo tratamento espiritual. Tratamento longo, né, Maria? e que durante esse tratamento tiveram muitas dificuldades, inclusive de relacionamentos com os familiares. É, se temos a necessidade de vivermos com esses familiares, por que há tanta dificuldade de nos harmonizarmos? Maria, a gente está fechando o tempo, não vai dar tempo de alongar muito. Então, me permita eu falar. Lembrei aqui de uma mensagem do Emmanuel que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo que chama egoísmo. Por que a nossa dificuldade de nos harmonizarmos? Talvez você possa se excluir ou você queira se excluir disso, fique à vontade, mas eu não me excluo. Ainda em função do nosso egoísmo. Ainda penso muito no meu umbigo. Ainda acho que o mundo gira em torno de mim. que o mundo existe para me satisfazer, que as pessoas existem para me agradar, para me ajudar, para me satisfazer. Quando Jesus disse que veio para servir e não para ser servido e que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. O dia, Maria, Maria ouvintes, naturalmente, que tivermos não só a consciência disso, mas o sentimento, tivermos esse sentimento, eu vim para servir, como Jesus nos ensinou e nos disse, nós vamos nos harmonizarmos com todo mundo. Mesmo que os outros não se harmonizem conosco, aí é o problema deles. Mas nós vamos nos harmonizarmos com todo mundo, com toda certeza. Antônio, 30 segundos. É perfeito. É a grande dificuldade nossa, porque justamente a família é para isso, é para a gente se despir da vaidade, aprender a ser abnegado em função dos outros. E pela consanguinidade, facilita. A gente acaba sendo trabalho fácil. Se fosse com estranho, é que seria mais difícil. Perfeito. Jama, 30 segundos. Bom, enquanto não chegarmos à família espiritual, vamos sofrer. Vamos ter distorções e distonias. Com toda certeza. Então, vamos caminhar, Maria, para a família espiritual. A consanguínea é temporária e acaba com o desencarno. A espiritual é eterna. Vamos transformar nossa família consanguínea em família espiritual. Estamos fechando aqui o nosso programa, agradecendo mais uma vez enormemente aqui a participação de todos vocês, do Djalma aqui, do Antônio, do Cláudio, do Caio, da Sheila, de todos os trabalhadores que anonimamente, agora nem tão anônimo que a gente divulga aqui, mas os trabalhadores de boa vontade que estão aqui divulgando, colocando aqui a sua energia para que esse programa chegue à sua casa. o pessoal do Clube da Fraternidade que é o que são os patrocinadores do programa. Exatamente. O pessoal do Clube da Fraternidade que nos mantém. É por causa deles que nós estamos aqui no ar. São, na realidade, os donos do programa. Os donos do programa. Senão, não estaríamos. Obrigado a todos vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro No Rio 155, a Força Nacional fica mais seis meses na Amazônia para combater crimes ambientais. Lontão Rio Notícias A deputada Cristiane Brasil entrou com um novo recurso no Tribunal Regional Federal da Segunda Região para derrubar uma liminar que impede a sua posse no Ministério do Trabalho. Cristiane Brasil já recorreu ao Supremo Tribunal Federal através da Advocacia Geral da União no mesmo dia em que o próprio TRF2 indeferiu o pedido da suspensão da liminar. Cristiane tem dois processos na área com ex-motoristas que alegam ter trabalhado sem a carteira assinada. Em um deles, ela foi condenada a pagar R$ 60 mil. Como...